Galera, boa noite! Estou vindo aqui em minha rede social me pronunciar dos ataques que eu estou sendo ameaçado por eu postar uma foto ontem com o Bolsonaro, no jantar que eu estive presente. E quero dizer que eu tenho minha opinião como você tem a sua opinião. Por eu ser homossexual, eu tenho todo meu livre-arbítrio de chegar e ter de falar, de me expressar como você tem. Então, quem será o intolerante? Será que são vocês ou o Bolsonaro? Minha opinião já está formada e eu quero que vocês tenham mais respeito com a minha pessoa e de aceitar minha opinião, que dia 7 de outubro eu vou ser Bolsonaro. E obrigado pelas que deixaram de me seguir e os...